Preso em Belo Horizonte, o ex-prefeito de Pedra Azul, Ricardo Mendes Pinto, ele teria descumprido a decisão da justiça de se manter em casa no Vale do Jequitinhonha durante os finais de semana. Ricardo Mendes Pinto, do DEM, estava comandado de prisão em aberto desde 18 de dezembro. Segundo a polícia, o político de 54 anos foi preso no apartamento de parentes na região sul da capital. O ex-prefeito de Pedra Azul havia sido condenado em 2013 por desvio de verba pública na campanha A Reeleição em 2000 e cumpria a pena restritiva de liberdade que determinava que ele ficasse em casa sábados e domingos das 5 da tarde às 10 da noite. Mas o ex-prefeito teria comparecido a um evento num fim de semana à noite em setembro do ano passado. Duas promotoras de justiça que estavam no local e ficaram sabendo da presença de Ricardo pediram uma audiência para que ele se justificasse. Um dia antes do recesso do judiciário, o político teve a prisão decretada. Ricardo, que foi prefeito de Pedra Azul por três vezes, negou o descumprimento da pena e disse que veio para Belo Horizonte procurar um advogado especialista, já que não concordava com a decisão judicial. O senhor descumpriu a ordem do juiz? Não, eu volto a afirmar que não. Dentro do meu entendimento do que reza a ata da audiência admonitória, estou certo que tudo será esclarecido. Vai ser apresentado à delegacia de Pedra Azul, vai ser recolhido à cadeia em Pedra Azul, que o mandado dele é para ser recolhido à cadeia, e vai ser apresentado ao juiz. E vai caber à justiça e ao Ministério Público a decisão da manutenção da prisão ou concessão de outra medida alternativa e diversa da prisão, para que ele cumpra totalmente a pena para a qual for condenado. E vai caber à justiça e ao Ministério Público a decisão da prisão.